Vamos continuar a nossa caminhada no Deus Ex. Olá Rosti! Boa noite! Criatura maliciosa. Esta parte eu não consigo passar. Estive aqui muito tempo. Oh f***ing hell, sério. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Jesus. O que é isso? Acho que o que é isso? Acho que... Não sei. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Real humor sempre ganha no final! O som do jogo está muito alto! Whaaaaat? Veja lá se assim está melhor! Eu nunca consigo passar este apartement fora! Isto é logo no inicio do jogo! Só que o problema é que eu vou para ali e o gajo para jogar! Eu vou para o outro lado! Oh! Onyx! Eu vou para o outro lado! F***! C****! Corre! C****! 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 Este jogo está bem delixado! C****! 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 E agora é aqui e depois é outro! E depois é outro! Continua alto! Espera aí! Espera aí! Vamos fazer de outra maneira! Vou baixar aqui! C****! Ah isto é de ter uma legenda! Se ninguém me avisava! Music! Deixa eu ver agora! Como é que fica! É! Está alto! É! Espera aí! Deixa eu ver lá sim! O que é que eu tenho que fazer aqui? Nem sei! Sim! A minha voz também está abaixo! Não estou aqui aos berros! Iodo! Este gajo é muito delixado! Não! É que estes gajo aqui é muito doente! Eita, Jesus! É bem, é bem. Flashas-te a ti próprio é sempre positivo. E não morreu, man. E vou morrer eu. Ai, mata ai, eu não acredito. Tio, até está a lagar aqui nesta parte. Esquece. Só os fumes. Ah, não vai clichar. Foda-se. Quatro. Estes gás são muita rígios, meu porra. Assim que tiver autoavisa. Ai, saca-lhe o capacete. Tu joga até me está a lagar. Ai, já foste. Man, tira a cabeça de fora. Ando bem, vá. Ui. Espera, é tanto fundo. Não me digas que tenho que baixar os gráficos, porra. Onde é que estás? É isso. É isso, bebê. É isso. É que se eu preciso baixar mais do som ainda baixo. Ah, mas eu estou sem vida. Ainda por cima não tenho vida nenhuma. Ok. Deixa ver o que é que este gordo deixou. Oi. Sai dai. Deixou nada, né? Tem que deixar. Ah, foda-se, nada do jeito. E está lagar. Está bom assim? Ok. Então e agora para onde? Ah, aqui para dentro? What? O que é que é que eu estou a fazer aqui? Ah, ok. Ah, ok. Fantástico! Traga-o para o meu oficio e vamos ver se estou certo. Compreendo. Então estes gajos não são maus, é? Agora tenho que levar a caixa. Não assaltas, claro que não assaltas coxos de merda. Tens que ir pelo meio delas, não é? Ah, está claro que não. What the fuck man? É isso. Não assaltas por aqui. Foda-se, mas já passei por aqui. Está tudo morto. Está ali um que não está, mas não quer saber. Tchau Laura. Isso. Este gajo não sabe é descer as escadas. Nem subir quanto mais descer. Ei! Back at leg. Yes! Leave this area. Isto é o grande ladinho. Está nice. É isso. Este gajo parou nos anos 90. Na moda. Popa. E óculos. Foda. Sim, sim. Olha para aquilo.